MÚSICA MÚSICA Garancia Fonte de vida De onde eu preciso E quero ver Todos os dias Nem mais que um desejo Tu és essencial Dar porque trai a minha vida Senhor Jesus Eu tenho sede em Ti Minha manceia por Ti Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés Eu tenho sede em Ti Minha manceia por Ti Minha manceia Única, forte e vida Minha manceia por Ti Minha manceia por Ti Minha manceia por Ti Eu tenho sede em Ti Minha manceia por 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 Ti Amém. 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 Amém.